Nesta quarta-feira, o presidente Lula foi recebido pelo primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches, no Palácio da Moncloa, sede do governo espanhol em Madrid. Os dois líderes posaram para a foto oficial e, em seguida, se reuniram para uma conversa. Na cerimônia de assinatura de atos entre Brasil e Espanha, foram fechados acordos na área de educação superior entre o Ministério da Educação do Brasil e o Ministério das Universidades da Espanha, para intensificar o intercâmbio e também o reconhecimento de estudos entre os dois países. E um acordo de cooperação entre o Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil e o Ministério do Trabalho e Economia Social da Espanha, para promover o intercâmbio de melhores práticas com foco nas ações de instituições de trabalhadores e empregadores. Teve também uma carta de intenções para a coordenação de projetos bilaterais de desenvolvimento e inovação tecnológica. E, em declaração à imprensa, os presidentes falaram sobre a importância do desenvolvimento de projetos estratégicos bilaterais. O Brasil se tornou, desde o ano passado, o nosso principal parceiro comercial. A Espanha é o segundo investidor no Brasil e estamos cheios de esperança com relação à criação de emprego e de riqueza para os nossos países. Mais de mil empresas espanholas estão no Brasil. Aproximadamente 15 milhões de espanhóis ou descendentes de espanhóis estão no Brasil. O Brasil está de volta. A gente vai recuperar o que nós já tínhamos construído. A gente vai voltar a investir muito na educação. A gente vai investir no ensino fundamental. A gente vai investir na escola de tempo integral. A gente vai investir nas universidades. A gente vai investir em pesquisa. A gente vai cuidar da questão do clima com responsabilidade. Nós assumimos o compromisso de não, sabe, de até 2030, chegar a desmatamento zero na Amazônia. A gente vai investir no Brasil.